Bom, eu só venho dizer aqui nessa introdução pra você se inscrever aqui no canal, beleza? Porque 90% das pessoas não são inscritas, então dá essa força aí pra nós pra gente chegar na meta de 20k, pô. Garanto que não vai se arrepender. E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal. Me chamo JP e hoje a gente vai dar dicas aí pra vocês de Cuphead, beleza? Eu não vou conseguir dar todas as dicas em apenas um vídeo, Mas eu vou tentar aqui dar o máximo de dicas pra vocês de Cuphead, como usar certas armas E como passar certos boss e certos mapas de run and gun, beleza? Primeiro aqui no tutorial a gente pega a moedinha que tem aqui no tutorial. Deixa eu ver lá, pega aqui ó. Pra quem não sabe eu tô jogando no controle, eu tô de PS4. Eu não recomendo muito jogar em teclado, né? Mas tem gente que consegue jogar. Mas se você é novo aí e tá aprendendo, eu recomendo um controle, galera. Porque o que que acontece? No teclado, as teclas são separadas, entendeu? Aqui no controle não, ó. A gente só faz botar o dedo aqui, é tudo mais perto. Então dá uma facilitada boa aqui pra jogar. Bom, pegamos aqui uma moeda. Bora aqui na maçã, né? Aí ó, pegamos três moedas e com isso ficamos quatro moedas. Eu vou dar uma dica pra vocês, mas essa dica eu meio que não recomendo muito. Mas ela é muito boa pra quem tá iniciando. Pega aqui o Shopping e você compra aqui o Perseguidor. Por que o Perseguidor, galera? Porque isso aí vai fazer com que você decore a fase. Principalmente a run and gun. E eu digo assim que ela não é muito boa por questão de, tipo, futuramente se você usar muito, se viciar muito nessa arma. Você vai acabar não conseguindo aprender movimentos pro próximo mundo, digamos assim. Porque lá a Perseguidor já não vai servir muito pra vocês, entendeu? Então é bom vocês usarem pra vocês aprenderem aqui a, tipo, a run and gun por primeiro. Vocês usam ela aqui porque, ó, ela vai perseguir os inimigos enquanto você se desvia. Então nisso você aprende aí a se desviar dos monstros enquanto você tá soltando tiro neles, ó. E nisso você vai decorando aí as fases, vai decorando tudo que tem aqui no jogo. E depois vocês testem outra arma que você goste. Como vocês estão vendo aqui, ó, enquanto eu tô falando com vocês, a arma tá matando lá os monstros por mim, ó. Depois eu vou mostrar, logo em seguida eu vou mostrar pra vocês, é, comparação dessa arma com a chumbinho, que é a arma principal. Aquela azul normal, que você já ganha lá com o vovô chaleira. Vou mostrar pra vocês a diferença e a dificuldade que a gente tem a usar ela. Até eu tenho dificuldade a usar aquela arma. Aí, ó, beleza. Conseguimos aqui. Deixa eu pular aqui, ó. Ó, a perseguidor tá fazendo todo o trabalho por mim. E essas dicas que eu tô dando pra vocês, galera. Se vocês fizerem tudo em ordem, todas as armas, que com certeza no próximo vídeo eu vou trazer outras armas. É, se você fizer tudo em ordem, comprar perseguidor, comprar tal arma, comprar tal outra arma. Nisso vocês vão conseguir aí passar todas as fases com mais facilidade. Olha, ó, conseguimos aí um a mais. Tudo tranquilo aqui na Wernigan. Ó, ficou de ouro aqui a Wernigan. Agora eu vou mostrar a diferença pra vocês da chumbinho, ó. Vejam a dificuldade que eu vou ter a usar ela. Olha lá. É um pouco complicado porque você só atira pra frente. E tipo, você que tem que controlar. Controlar o tiro. Então, o que que acontece, mano? Enquanto tu tá controlando o tiro, se tu não acertar o tiro no cara, ele pode passar e te acertar quando tu tiver, tipo, caindo. Como eu fiz agora, ó. Ó. Olha a dificuldade que eu tô tendo pra me esquivar. Eu consigo porque, tipo, eu já tô há bom tempo jogando Cuphead. Então, sei de qual essa fase aqui, ó. Mas já é muita dificuldade. Pra quem tá iniciando... Ó. Fica aparecendo muitos bichos. Ó. Quase eu bati ali agora. E você não presta atenção na fase. Ao usar ela. Aí, lembrando pra vocês, galera. Que pouca... Muita gente sabe, né? Alguma... A galera aí já sabe, mas... Tipo, se você segurar o botão de tiro, você atira continuamente. Pois tem gente que fica só apertando assim, ó. Achando que... Não dá pra segurar assim, ó. Botão de tiro. Então, só aí pra lembrar algumas pessoas que podem não saber, né? Bom, vocês viram aí que teve uma dificuldade. Eu tive que me esquivar mais. Tive mais dificuldade de se esquivar. Agora eu vou mostrar aí pra vocês... Arma que você pode usar no chefe, né? Aqui, ó. No boss da batata. Olha lá. Você vem aqui. Entra no shopping, né? Eu recomendo vocês comprar a bacamate. Ela é muito boa. Porque ao comprar ela, você libera já a descarga. Essa descarga aí é a melhor arma do jogo. Também recomendo vocês comprarem o coração. Mas vocês não vão conseguir comprar agora. Então, vocês vão ter que comprar a bomba de fumaça. Que ela faz com que vocês atravessem a parede. Nisso, eu vou mostrar outra run and gun. Antes da gente ir pro chefe. Pra gente pegar as moedas necessárias pra comprar ela. Bora aqui, ó. Pra quem não sabia, você pode passar por aqui, por baixo, ó. E ir pra essa próxima run and gun. Deixa eu equipar aqui, ó. Bacamate. E nisso, eu continuo usando o perseguidor, ó. As run and gun, elas são muito boas com o perseguidor, né? Você consegue aí muito bem se safar no jogo. Ó. Vou indo aqui, correndo. Pular aqui, ó. Você consegue... Em vez de você esperar a joaninha... A joaninha, né? Eu acho que é uma joaninha, isso. Em vez de você esperar ela, ó. Você pode ou pular na borboleta pra pegar a moeda. Se tiver uma borboleta rosa. Ou você pode pular daqui do canto e da dash. Você consegue acertar lá a moeda, né? Aqui, ó. Bati. Bati de propósito ali. Bora lá. Outra coisa é porque a perseguidora é muito boa. Pulou aqui, atira pra cima e pronto. Fica aqui na manha, soltando o tiro. Ó. Sem ter problema de morrer. É por isso que eu não recomendo muito, né? Mas pra você que tá iniciando e quer passar a fase. Já tá estressado e já quer que passe a fase. Ela é muito boa. Mas pra... Pra aprendizado, assim. Tipo, você quer ficar bom no jogo. Eu não recomendo muito. Mas pra início aí, galera, ó. Vocês pegam, treinam com ela e depois vocês mudam de arma. Não tem problema. Aqui, ó. Espera, passa aqui. Aqui tá de boa. Deixa eu pular ali. Pega aqui a moedinha, né? Outra dica que eu dou pra vocês, galera. É aqui, ó. Pra quem não sabe, você pode não querer lutar com esse cara aqui. Se você quiser, você pode não lutar com ele. Mas seria bom lutar. Mas se você quiser e estiver com pressa e ir logo pra outras fases, ó. Eu vou dar uma dica pra vocês que é o seguinte. Você pode pular aqui, ó. Vim aqui no cantinho da mosca e passar por cima. Soltei o botão. Aí você consegue passar por cima e cair aqui. E GG a fase, né? Então, outra dica aí que eu dou pra vocês. Pegamos todas as moedas. Só lembrando aí pra vocês, galera. Se vocês estão gostando dessa dica, inscreve aí no canal. Deixa aquele like e ativa o sininho aí pra estar recebendo notificações. Se você conhece alguém que precise dessas dicas, compartilha aí o vídeo pra esse seu amigo. Ou essa pessoa aí que você queira que aprenda também. Pronto. Agora você vem no shopping, né? Bora aqui no shopping. Estamos com 6 moedas. Qual vocês vão comprar? Coração e bomba de fumaça. E quando vocês tiverem moeda, claro, compre a descarga. Agora a gente tem coração e a bomba de fumaça. Aqui pra batata, use o coração. Só lembrando pra vocês. Quanto mais vida vocês tiverem, menos danos vocês vão dar no boss. Se vocês acham que tá muito difícil o boss, vocês usam o coração. Se vocês acham que tá fácil, que você consegue passar, pode tirar o coração. Pode usar a bomba de fumaça que vai ajudar a se esquivar melhor ainda. Bora lá, deixa eu ver aqui os itens que eu tenho. Tá. Aqui, ó. Aqui é bom a perseguidora. A bacamate, ela é muito boa aqui. Bora lá. Aqui você pula pra se esquivar. Dá parry, né? É sempre bom pegar os parrys. Você conta aqui, ó. 4 vezes que ele solta, ó. 1, 2, 3. É, matamos rápido. Vocês viram que a bacamate é muito boa. Aqui vocês podem atirar nele ou não. Se vocês não atirarem, vai vir um rabanete. Esse rabanete aí lhe torna o jogo mais difícil. Se vocês quiserem dicas também do rabanete aí, eu posso trazer aqui pra vocês. Ó, já chegamos rapidinho aqui na cenoura. Só com essa bacamate. Isso porque eu tô dando menos dano. Aqui, ó. Vocês viram que eu fiquei pulando e a cenoura não veio, não me seguiu? Porque eu destruí eles, ó. Aqui vocês sempre pulam que a cenoura vai vir na direção da bacamate. Se vocês verem que ela não veio, se ela veio pelos lados, pelo outro lado, vocês usam a perseguidora que vai certinho nela. Ó, e nisso aí a gente passou de boa sem usar nenhum tipo de especial. Prontinho, passamos aqui de boa. Outra dica que eu quero mostrar pra vocês, que é a dica aí de pro play, né, que a galera faz muito. Vocês podem vir aqui, ó, na batata, né, que eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar aqui rapidinho. Só você vir aqui na batata, ó, dá dash e você passa por trás. É uma dica aí que, tipo, meio que você buga o jogo, né? Buga o... coisa. E aqui você só fica atirando, ó. Usa aquela vida extra pra fazer isso, já que você não é muito bom de se esquivar. Mas claro, né, isso dificulta futuramente, que futuramente você tem que se esquivar. Mas assim, você ficar bom no jogo, né, você usando isso daí não vai ter problema. Ó, vocês viram que foi muito rápido aqui ao matar a batata, né? Essa era a dica que eu queria mostrar pra vocês. Bom, agora eu vou dar outra dica pra vocês, né, vai ser aqui no sapo. No sapo aqui a gente vai usar mais armas, a perseguidora aqui é essencial, coração se você quiser ou não. Vai depender se você consegue se esquivar, consegue não perder vida. Primeira dica, galera, chega aqui, ó, no sapo e atira no pé. Você dá bastante dano aqui no sapo. Veio ali, ó, perseguidora ou bacamate. Pode ser, vem pra cada dash pra trás, pula e fica abaixado nas outras. Se quiser dar pé ali, ó, você pode. Voltando, fica atirando ali no pé que você vai dar bastante dano. Aqui, ó, bacamate se você quiser, ó, perseguidor. E pronto, já foi. Você fazendo isso aí, você consegue matar o chefe muito rápido. Continua aqui dando tiro no pé dele, ó. Pula, fica só correndo pra frente e se esquiva. Só isso, vê que tá vindo, solta o botão de correr que você vai automaticamente pra trás, ó. Volta, volta. Quando ele solta ventos, volta. Só soltar o botão que vai dar de boa. Não precisa se agoniar muito aqui nessa fase. Aqui, ó, uma dica. Vocês podem ficar aqui na mão dele, ó. E dar dash pra sair. Você não vai levar dano. Essa dica aqui que eu tô passando pra você, galera, é dica de pro play, mano. Sendo que eu não sou, né? Mas são dicas aí que eu uso e fazem o passar de boas fases com tranquilidade. Aqui, ó, a moeda pula, ó. Você pode pular aqui, ó. Pra onde tu pular, a moeda vem, ó. Dá dash e pronto. Você pular pra cima, a moeda vai mais pra cima. A dica aqui, galera, vocês podem, ó, pular aqui. Quando vocês verem que tá muito rápido, ó, pode dar dash. Não tem problema, que vocês não vão cair, ó. Pode até ficar parado ali. Ó, pula, viu que a moeda subiu ali? Você consegue fazer todos esses esquemas, né? Aqui, ó, só tá um especial ali. Aqui é só ficar no canto da tela e esperar, galera, ó. Não precisa você ir lá pra frente. Quanto mais longe, você tem mais tempo. Bora lá. Ó, e nisso eu só tô usando a perseguidora, né? Que é a única arma boa que a gente tem até o momento. Geralmente a galera usa aquela vai e vem, né? Você pode testar a vai e vem. Mas o que eu recomendo, as dicas que eu faço, né? Se vocês verem meu vídeo aí, vocês vão ver que eu passo os bosses rapidinho. E uso sempre a perseguidora. Dificilmente eu troco pela... Por uma outra. Então, vocês vão vendo aí os vídeos que eu tenho no canal pra vocês verem as dicas como elas são de ouro. Prontinho, finalizamos aqui os dois. Geralmente, galera, eu não vou nos bosses. O que que eu faço? Vou dar a última dica aqui pra vocês. Eu venho aqui na Run and Gun, passo ali por trás, vou na outra ali. Depois eu venho aqui, ó. Já vou pegar o especial. O especial aqui no mausoléu. E nisso que eu começo aí nos bosses, né? Uma dica aí pra vocês, vocês podem fazer, né? Eu tô dando as dicas como se eu fosse... Tivesse jogando no início, né? Porque no início eu queria essas dicas e não tinha vídeos me ensinando qual arma comprar primeiro. E as armas que comprava não eram bom pra mim, entendeu? Não eram boas. Não me dava bem com essas armas. Então, isso vai depender muito do gosto também de vocês, galera. Mas essa dica aí que eu tô dando pra vocês, galera. Se vocês fizerem tudo certinho... No próximo vídeo eu vou mostrar comprando a próxima arma. Vocês vão ver aí que vai ser bom demais pra vocês. Vocês vão ter uma facilidade imensa de passar as fases. Aqui. Beleza. Certo. Aqui é só não deixar os fantasmas chegar aqui no cálice, né? Já pode deixar aí nos comentários, galera, outros tipos de dicas que vocês querem que eu faça aí. Que eu vou anotar e posso trazer já no próximo vídeo, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês aí que estão apoiando aqui o canal. Se você é novo, peço gentilmente que se inscreva aqui no canal que você vai estar ajudando demais aqui os vídeos. Vai estar ajudando aí a gente bater a meta aí de 20k. Também vai estar ajudando aí a gente criar mais conteúdo de Cuphead. Então, eu preciso do feedback de vocês. Dos likes e dos comentários pra eu saber se eu tô indo no caminho certo aí. Se vocês estão gostando, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. E fui! E fui!